A ciência está tentando descobrir agora os ossos de alguma criatura entre o macaco e o homem e aplicando isso a uma raça de cor e assim por diante. Eles estão ignorantes como vieram. A serpente era um homem. Amém? Você ignora, mas não era um réptil? Sim, mas ele estava na imagem do homem. Assim como Deus fez, diz o profeta, como Deus fez o homem na sua imagem, na sua semelhança, quando ele fez a serpente, a serpente estava na imagem, na semelhança do homem. E era um homem, só faltava uma alma. Como é que a semente da serpente passa na arca? Nós sabemos que ela se encontra antes do dilúvio, mas depois do dilúvio ela aparece. Não adianta você dizer que ela não passou. Só tinha uma via, a arca. Ela aparece depois do dilúvio e ela vai aparecer depois do milênio de novo. Como ela vai atravessar o milênio? Aí você vai ver que Noé tomou na amar o Noema, como se queira chamar, como esposa, mas ele só teve três filhos. E só teve três filhos. Por que ele não teve mais filhos? E tudo isso, Deus consegue que aconteça. Tinha que ter a semente da serpente do lado daqui, para ser uma perseguição para nós. Sem o oponente, não tem graça nenhuma a vitória. Mas aí a gente não pode dizer nada do que não é bíblico. Só sabemos que a história diz que a mulher de Noé era canheta. Não tem graça nenhuma a vitória. Obrigado.